Logo na entrada da Escola Teresinha Lopes, em Santa Inês, foram expostas várias fotos retratando a história dos negros. Uma forma de chamar a atenção para o evento que estava sendo realizado no auditório da escola, voltado para o Dia da Consciência Negra. Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar sobre essa data que é tão importante para todos nós. Pois esse povo contribui, contribuiu e continua contribuindo para a nossa cultura, os nossos hábitos. E nós só temos a agradecer, então é um momento muito importante para nós. O trabalho contou com a apresentação dos alunos que demonstraram, através da dança, do teatro e da música, a história de lutas e de conquistas da população negra. É importante porque nós, povos, às vezes temos memórias curtas e quando a gente se põe a trazer esse conhecimento para os alunos e buscar desenvolvê-lo, nós vamos estar sempre ativando a memória deles, o quanto a cultura afro, o quanto a consciência negra é importante para nós. As apresentações foram acompanhadas de perto pela secretária de Educação, Maria do Carmo, que falou da importância de trabalhos sobre essas temáticas. A temática é muito convidativa a uma reflexão, que é sobre a consciência negra. Ano passado nós fizemos um trabalho externo, saímos das escolas e fizemos algumas apresentações. Esse ano a temática foi trabalhada exclusivamente, internamente, dentro de cada escola, até mesmo para chamar muita atenção da questão de preconceito, dessas situações de racismo. Da gente fazer o nosso aluno entender que o que nos identifica hoje não é uma cor, não é uma questão de uma raça, mas é o que nós somos enquanto valores, sejam eles humanos, morais e espirituais. No final da apresentação, o assunto despertou nos estudantes a valorização e o respeito pelos negros. Esse projeto foi bom por causa que a gente aprende com o projeto e mostra também para o público para parar com esse racismo, com essas coisas que não podem ter esse preconceito. E até nosiquidades daquela medida que a gente aprende com o projeto e a gente aprende com o projeto e a gente aprende com o projeto e a gente aprende com o projeto, Da gente sewillaris da cidade, sabe quem função de um projeto de cobertura e o conhecimento, Depo餐 e a gente aprende, Depo餐, Depo餐 e a gente se Hitage, Depo餐 e a gente se Gaba e está aqui. Deposje 3,901, 4, etc.,